Ele é com grana que eu gosto De manhã cedo, num lugar tudo enfeitado Nós ficava amontoado pra esperar os compradores Depois passava pela frente do palanque Afincado ao pé do tanque e chamava bebedor E nesse dia minha véia foi comprada Numa leva separada Pra um senhor, mocinho ainda Minha véinha, que era a flor dos cantineiros Foi em temas do terreiro Da família dos campeões No mesmo dia em que levaram minha preta Me botaram nas crientas Que é por morte eu não fugi E desde então o preto velho a percurou Ficou velho como eu tô Mas como é grande esse Brasil E quando veio de Isabel Azaforria Percurei mais quinze dias Mas a vista me faltou Só peço agora Que me leve e sai Isabel Quero ver se tá no céu Minha véia Meu amor Que bom estar de volta aqui com vocês No Viola Minha Viola Hoje vamos apresentar cantores muito especiais Que muita gente tem pedido pra nós Então, veremos A volta das irmãs Barbosa O violeiro Zé Paulo Medeiros E a grande querida dupla Lil e Léo Tudo isso logo depois do intervalo Voltaremos já já Querida com grana que eu gosto Querida com grana que eu gosto Queremos agradecer muito Primeiramente, a caravana de Guarulhos Oi, gente querida E também a caravana de Itacoaquecetuba Muito obrigada pela presença de vocês Muito obrigada Bom, agora está escrito aqui Falar sobre a dupla O que a gente tem mais para falar desses dois São fantásticos Maravilhosos Respeitadíssimos Grandes cantores E grandes pessoas Eu adoro esses dois Então vamos chamar de pressa Para vocês curtirem também Lil e Léo Com vamos a terra Pra fazer a raça O rancho A palhaça Nós erremos por lá Depois de algum tempo Um golpe do índio Meu velho querido Deus veio buscar Destino afiado Baixado Bateu no gigante Jogando pro chão Bateu bem no cerne Por baixo da casca Tirando uma lasca Do meu coração Ficaram suas marcas No estrelho do rancho Na viga, no gancho No teto e no chão A vara de pesca Em cima amarrada No canto a enxada Machado e enxadão Em marca de jol Na velha porteira No coxo e cocheira No pé do morão Quis fazer a peça Que não ficou pronta Só fez uma ponta Da mão de pilão As marcas de fato Estão lá na roça Com suas mãos brancas Lança deu duro e lutou Em cada morão Em cada morão Que cerca a divisa Dizer nem precisa Quem foi, quem foi Que ficou E lá na tirada Rasgada do solo O velho monjoto Foi ele quem pôs Até o espantalho Vermelho e rasgado Deixou lá Traficado na roça De arroz E hoje correndo A divisa divisa da idade Me marca a saudade Onde nós morávamos Ainda estou sentindo O gostoso cheiro Daquele paieiro Que o velho pintava Naquela fumaça Naquela fumaça Subindo do fio Seu rosto bonito Pra mim não morreu No céu eu revejo A linda figura Na terra moldura Do velho sou eu Cada vez que vocês vêm aqui Vocês estão melhores Maravilhosos Na escolha do repertório Nessa seriedade Que vocês têm Com a música E a poesia brasileira Muito obrigado Aprendemos com você Imagine Graças a Deus Obrigada a vocês Cada vez que vocês vêm É uma alegria geral Aí vocês viram Como é que foram Reservidos Que maravilha Fica muito feliz Saudade Estava com saudade Então, Nessita Nós conseguimos chegar Nos 50 anos de carreira E esse é o CD De nossos 50 anos Docemos a você É verdade? Vou vir Com muito carinho Vamos continuar? Vamos Vamos lá Mais uma do Caetano Erva E o Tião do Carro Ah, que dupla boa Que dupla boa Pois é Vamos lá Mais uma delas Jardineira Amarela A jardineira amarela Que passou no estradão Eu entrei escorregando Agarrei no porrimão Pois chegando lá pra trás Não tinha onde pôr a mão Eu sentei lá na rabeira E vim comendo poeira Vermelha daquele chão A viagem foi dois pontos E hoje é mais de cem Naquela estradinha estreita Tão cheia de vai e vem Pois fazendo siguesá Eu sofrerá Eu sofri como ninguém Pelo atalho cortou Até que ela me deixou Na estaçãozinha do trem Aquela mala pequena Meu mundo Eu montou minha bagagem Eu fui no guichê da ponta E comprei minha passagem Queria sentir o gosto Que tem em outras paragem Quando o noturno encostou Meu coração balançou Testando a minha coragem Naquele vagão de ferro O destino por capricho Cheguei na cidade grande Assustado que nem bicho Na minha roupa assurrada Ainda tinha carrapicho A jardineira amarela Ficou na imaginação Nessas ruas sem saída Eu fiquei sem direção Vindo o ombro da taquara Na gema do areão Quem passou mata fechada Venceu as encruzilhadas Se perdeu na multidão Obrigado Vamos fazer um pequeno intervalo E depois dele tem mais De volta aqui no palco do Viola Minha Viola Com os grandes irmãos de Itajobi Liu e Léo Muito obrigado Beleza Maravilha Vamos cantar mais? Vamos lá Vamos cantar Qual é a música? Velho Pozo de Boiada Ah, que beleza Vamos lá Uma tardinha Uma tardinha foi andando por aí Coincidiu que eu descobri Pedacinhos de saudade Todo igualzinho a um retrato Um retrato descorado De um cenário amarrotado Pelo avanço da cidade A Figueirona com seu tronco já ferido Pelo golpe desferido De um machado sem amor Condenada sem direito a julgamento Vai tombar qualquer momento Pelas mãos de um mal feitor Memorizando minha vida já passada Recordei naquele estande Um velho pouso de boiada Oh, já acabou Resto de cerca que já foi de algum potreiro Armação de um cargueiro E uma trem bem ferrujada E no palanque velho tronco de IP A inscrição que a gente lê Velho Pozo de Boiada E um sonho louco Retornei à nocidade Erruminando a saudade Até a alta madrugada Juro por Deus Que chorei naquele estande Quando ouvi som de berrã Despertando a piorada Memorizando minha vida já passada Recordei naquele estande De um velho pozo de boiada E ali mesmo encontrei só um pedaço Do que um dia foi um laço De um abril e dos rupiã E da baldranas Pequenas margaritas Igual estrelas caídas Igual estrelas caídas Espalhadas pelo chão De um abril e dos rupiã De um velho caro De um barrago de um guanaco Que um dia foi chapéu Som de viola explodiam pelo ar Parecendo anunciar Um fã andando lá no céu Memorizando minha vida já passada Recordei naquele estande De um velho pozo de boiada Muito obrigado, um abraço Até breve, se Deus quiser, vamos com Deus Muito obrigado Agora eu vou chamar um violeiro muito bom Ele é paulistano Mas ele gosta tanto de Minas Gerais Que é considerado um violeiro paulisneiro Vamos aplaudir Zé Paulo Medeiros Provaram minha viola O meu sonho estridente Os olhos que choram Pergulam o gelo dos dentes Trocaram toda a história Mas a essência permanente Trocaram o meu chapéu Trocaram o meu gibão O clarão do céu Pela luz da televisão Trocaram o doce do mel Pelo doce da ilusão Trocaram o doce do mel Trocaram o doce do mel Pelo doce do mel Toccaram o doce do mel Pelos meu coração. Trocaram meu lampião, A lâmpada incandescente, Trocaram meu alazão, Por um carro mais potente, Trocaram o verde do chão, Todos nossos pertences, Trocaram minhas botinas, Por um par de tênis, A inocência das meninas, Por roupas transparentes, A fé por carabinas, E a liberdade por correntes. Trocaram tudo, Menos minhas sementes, Trocaram tudo, Menos minhas sementes, Trocaram verde das matas, Por áridos descampados, Trocaram a água farta, Pelo abandono e descaso, Trocaram tudo do mapa, Como cartas de um baralho, Trocaram todo o ar puro, Pela poluição da cidade, O vento pelo barulho, O sorriso pela ansiedade, Se o presente é tão escuro, Do futuro, Só Deus, Quem sabe? Do futuro, Só Deus, Quem sabe? Demorou, hein, Zé Paulo? Onde é que você andou? Trabalhando, cantando? Meu pai fez um rio lá na fazenda, né? É mesmo? Tem bastante peixe, Eu não dava conta de pescar tudo. Olha, gente, olha só! Bom, você... Quer dizer que você se considera Meio paulista? Meio mineiro? Paulineiro. Paulineiro? Está muito certo você. Fica dos dois times, né? Então, mas é isso que eu falo Sempre para os meus alunos. Fronteira geográfica é uma coisa, Só porque passa um rio lá no meio, De um lado é uma coisa, Do outro lado outra coisa. Fronteira folclórica, raiz, não existe. Eu também acho. É tudo a mesma coisa. Se atravessa o rio é igual, E vem para cá e é igual. É uma linha imaginária. Não é mesmo? É tão bonito isso. A gente aprende aqui, leva para lá, Aprende lá, traz para cá. Exatamente. É isso que une a gente, né? Grandes amizades. Acaba tendo dois corações, né? Exatamente. Um paulista e um mineiro. Então, faz muito bem. Obrigado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com você. De volta aqui no palco do Viola, minha Viola, com Zé Paulo. Vamos cantar mais? Vamos. Então, vamos mostrar mais coisas. Vou cantar uma canção inédita, que eu deixei para cantar no teu programa. É de um álbum que eu estou terminando. Estou no meio. Estou terminando assim, estou no meio para o fim, né? Vou pescar um pouco e venho um pouco para o estúdio. E é uma canção que se chama Café Amargo e Coador de Pano. Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Ele tem um cavalo marchador, um par de botinhas novas, no chapéu uma fitinha. Sua viola é uma guitarra, a camisa é apertada e a carça agarrada. Fala com sotaque de caipira, mas canta um bolero mexicano. Ele é o dono da mídia, vende um milhão de CDs por ano. Como pode um sujeito ser caipira, se em vez de compadre chama o parceiro de mão? É mentira ou é verdade? Qual será a verdade da mentira? Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. Vai lá. É mentira ou é verdade? Qual será a verdade da mentira? Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. Vai lá. Só quem conhece a essência do caipira, a dança do catira e pescaria de rio. Sabe que um caipira brasileiro, quando se olha no espelho, vê a cara do Brasil. Olha lá. É mentira ou é verdade? Qual será a verdade da mentira? Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. É mentira ou é verdade? 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 Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. Peço desculpa se ofendi alguém, só vou dar mais um recado, depois disso eu vou embora. É que um caipira de verdade estufa o peito e canta com respeito no ponteio da viola. É que um caipira de verdade estufa o peito e canta na inesita, viola minha viola. É mentira ou é verdade? Qual será a verdade da mentira? Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. Pode ser que talvez por engano, cowboy americano se torne nosso caipira. Obrigado, obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Ó, nós estamos agradecendo a presença de vocês. Volta logo. Muito obrigado, prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado, Neisinha. Agora é um momento muito especial pra mim Estou muito feliz em receber novamente essas duas meninas Edna e Diná as Irmãs Barbosa O ar e minha boiada Boiada Carreira vai Leva Por essa estrada Um carretão De saudade De seus cocões Que não cantam mais No vai e vem Desta vida Muita coisa mudou Tentando a sorte Sozinho Já muito tempo Passou Lembrança Hoje é saudade Do tempo Que já se foi Do tempo Do canteiro Tocando o carro De voo Vai Minha boiada Boiada Carreira vai Leva Leva Por essa estrada Um carretão De saudade De seus cocões Que não cantam mais Vai Vai Minha boiada 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 Carreira vai Carreira vai Leva Por essa estrada Um carretão É tão de saudade de seus corpões que não cantam mais Recordo nestas palavras pedaços de minha vida Os meus cabelos branquinhos e a minha missão cumprida Lembrança hoje é saudade do tempo que já se foi Do tempo do candeeiro tocando carro de boi Vai minha boiada Boiada que a reira vai Vai, vai, vou por essa entrada Um capetão de saudade de seus corpões que não cantam mais Obrigada, obrigada Bem-vindas, irmãs babosa Oi, Nê, você está aí, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais Então está bom De volta com o Viola Minha Viola Para conversarmos mais um pouquinho E ouvir música bonita com essas duas meninas Obrigada Meu Deus, que saudade Nossa, nem fala A gente estava morrendo de saudade de cantar para vocês e com vocês Gente, vocês são demais Vamos cantar mais? Vamos Essa noite sonhei contigo A vontade de capinar um lote Hoje cedo eu beijei teu retrato Pois a noite eu sonhei contigo Vivendo distante não sabes o que está se passando comigo Senti marejar os meus olhos Por uma saudade atroz De tudo que juntos vivemos Por tudo que houve entre nós Quisera que o vento pudesse Levar minha voz nesta hora Assim saberias, meu bem A dor que padeço agora Porque se a mágoa que sinto A ti eu pudesse mostrar Talvez sentirias piedade Voltando pra me consolar Quisera que o vento pudesse Levar minha voz nesta hora Assim saberias, meu bem A dor que padeço agora Porque se a mágoa que sinto A ti eu pudesse mostrar Talvez sentirias piedade Voltando pra me consolar Obrigada Obrigada Vai doer do peito Se a saudade é a razão Da sua volta Pode crer meu coração Abrir a porta Mas se você não traz nenhum sentimento Não perturbe minha paz Chega de sofrimento Meu coração resolveu ser mais amigo Vai deixar de ser abrigo Das suas loucas desilusões Ficará trancado No silêncio do meu peito Nunca mais será o leito Pra curar suas paixões Nunca mais será o leito Sonhar, viver ao seu lado já não me convém Meu coração está cansado do seu vai e vem Em suas voltas você chora nos braços meus Logo depois você vai embora com o sorriso do adeus Meu coração resolveu ser mais amigo Vai deixar de ser abrigo das suas loucas desilusões Ficará trancado no silêncio do meu peito Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Muito obrigada a todos Obrigada a vocês, um beijo grande Saudade demais a gente estava Parabéns meninas pelo retorno Muito obrigada Vamos lá, Trico Trico Essa noite eu tive um sonho Acordei muito assustado Sonhei que o mundo moderno no sertão tinha chegado O verde da minha roça eu vi tudo arrasado O ribeirão poluído, o carreador, tudo asfaltado Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão moderno Vi um caboclo inspirado com uma guitarra na mão Olhando a luz de mercurio cantando no ar do sertão Vi uma boiada passar sem tirar a poeira do chão E o menino abre a porteira apertando um botão Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão moderno Até mesmo a caboclinha que foi sempre a inspiração De um caboclo em serenata teve uma transformação Trocou a sua janela, a luz da lua e um violão Pela luz de um luar falso e uma televisão Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão moderno Eu fui num baile na dulha, tava cheio de mulher Trocar o nome da dulha agora virou discoteca Um cantador esquisito pulava e fazia a porta Me disseram o nome dele Era um tar de João Três Porta Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão moderno Por fim o sonho acabou E eu nem pude acreditar Levantei as mãos pro céu e agradeci por acordar Olhei da minha janela, vi o mesmo sabiá Cantando no mesmo galho Tudo ainda tava lá Muito obrigada pela presença de todos Voltem sempre que vocês quiserem Nos dão muita alegria Vão com Deus e até a próxima semana O farrabo de um guanato Que um dia foi chapéu Som de viola explodiam pelo ar Parecendo anunciar um fandango lá no céu Memorizando minha vida até a passada Recordei naquele instante Um velho povo de boiada No alemão com Deus e até a próxima semana Amémor de um companheiro Ausitável Direita